Olá, nessa sequência de vídeos, nós vamos abordar a arquitetura do século XV na Europa e na Ásia Central, sob os pontos de vista da espacialidade e da construção. O desenvolvimento de sistemas construtivos e de processos de construção e a transformação nas configurações e relações espaciais são duas das principais questões que pertencem ao domínio da história da arquitetura. Junto com o estudo da decoração dos edifícios, essas questões formam o tripé que constitui a chamada história dos estilos, um modelo básico de pesquisa e ensino de história da arte nas universidades e nas escolas de arquitetura em todo o mundo ocidental desde o final do século XIX. O domínio do espaço é um dos temas estruturantes na nossa abordagem da arquitetura do Renascimento. Desde o início da construção da cúpula da Catedral de Florença, em 1420, até as superfícies tortuosas do barroco tardio e do rococó, no século XVIII, a manipulação geométrica dos espaços interiores é um critério central para interpretar, classificar e periodizar a arquitetura. No entanto, a importância que essa narrativa histórica centrada no espaço tem para um estudo estético da arquitetura, ainda hoje, é uma interpretação relativamente recente. Um pouco mais antigo é o estudo da representação do espaço na pintura. Esses dois problemas, o domínio do espaço no ofício da arquitetura e a representação do espaço na pintura, dialogam nas suas transformações ao longo do tempo. Na história da arte, o problema da representação do espaço na pintura chinesa e na italiana é uma das questões clássicas. Alguns dos principais autores de meados do século XX, como Panofsky ou Witkover, no caso da Itália, e Jansi Chen e James Kelly para a China, elaboraram teorias explicativas sistemáticas sobre essa questão. Mais adiante, essas teorias acabariam questionadas por terem criado esquemas um tanto deterministas e simplistas. No entanto, essa crítica não substituiu os esquemas clássicos por outros. Por isso, apesar das limitações interpretativas desses esquemas, eles continuam sendo uma introdução relevante ao estudo da história da arte. A busca por articulações espaciais específicas e por modos de representar o espaço na pintura é um esforço contínuo nas traduções artísticas na Ásia Oriental e na Europa. Compreender a arquitetura e mesmo a pintura como artes espaciais permite ir além de uma leitura superficial dos estilos decorativos ou gráficos para atingir as buscas teóricas e técnicas mais profundas que os artistas desenvolvem ao longo do tempo. Isso é especialmente válido no caso da China, que tem uma longa tradição artística conservadora onde o estilo de representação pictórica está, em grande parte, codificado desde o século XIII d.C. O fio condutor da periodização na pintura chinesa diz respeito, portanto, ao desenvolvimento de articulações do espaço pictórico. De modo muito resumido, essas articulações passam de figuras isoladas na Dinastia Han, nos séculos I a III d.C., às células espaciais formando uma narrativa sequencial na Dinastia Tan, no século VII a X, até composições espaciais completas e contínuas na Dinastia Sun, do século X ao XIII. Nessa época se desenvolve a pintura de paisagens e de cenas urbanas. Dominar o espaço na pintura envolve projetar em uma superfície, em duas dimensões, formas que existem no espaço físico, em três dimensões. O modo pelo qual cada cultura ou período histórico realiza essa projeção é essencialmente uma convenção cultural. Na China, a perspectiva cavaleira se firma desde cedo como um modo preferencial de projeção das formas geométricas na pintura. Na pintura de paisagem, duas escolas se formam por volta do século XII. A chamada Escola do Norte favorece uma construção gradual da profundidade em múltiplos planos pictóricos. Já na Escola do Sul, há um salto entre o plano de fundo e o primeiro plano, preenchido com névoa. Nos séculos XIII e XIV, a própria névoa se torna objeto da pintura. Representar o vazio é uma das principais conquistas conceituais e características definidoras da pintura na Ásia Oriental. O vazio na pintura chinesa vai ser entendido como representação de refinamento e de autonomia intelectual. A imaterialidade e a profundidade do espaço apresentadas no plano da pintura constituem uma reflexão sobre a própria natureza do espaço e do vazio. A personagem intelectual representada na pintura de Malin está, assim como o pintor, ponderando a interdependência entre matéria e vazio. As relações espaciais entre objetos materiais só se estabelecem graças ao espaço vazio entre eles. Mas esse vazio imaterial só passa a existir numa pintura quando ele é delimitado pela representação de objetos materiais. O período da Dinastia Song é considerado pelos chineses do século XIV em diante como um ponto alto da sua cultura e uma espécie de período clássico. As traduções artísticas e arquitetônicas da China se estabilizam do século XII em diante. Ao longo de todas as transformações subsequentes, os artistas chineses sempre voltam periodicamente a fazer referência aos padrões estabelecidos na Dinastia Song. Na Europa, a busca pelo domínio do espaço arquitetônico na pintura segue um percurso semelhante. O desenvolvimento da perspectiva linear desde a Antiguidade Romana e depois, novamente, a partir da pintura gótica até o Renascimento é a característica central desse processo, estudado por autores como Panofsky. A pintura na Roma Antiga segue um percurso semelhante ao da pintura chinesa, começando com figuras isoladas e desenvolvendo uma representação do espaço arquitetônico baseada numa perspectiva cônica, com linhas de fuga. Concluindo com a inserção de figuras no espaço arquitetônico. A pintura bizantina, até o século XIV, não se ocupa da representação do espaço em geral. Ela é predominantemente preocupada com a apresentação de figuras com significado transcendental. É a pintura gótica, nos séculos XIV e XV, que vai operar um resgate da inserção de figuras no espaço, começando na França e seguindo para a Itália, já na primeira metade do século XIV, na obra de artistas como o Giotto. O movimento franciscano dá um impulso decisivo para essa demanda por representação de figuras no espaço, aproximando a iconografia religiosa do cotidiano dos devotos. As figuras de anunciação são um dos principais instrumentos desse desenvolvimento da lógica espacial. A partir do modelo bizantino de figuras de Maria, desprovidas de contexto, os artistas italianos, nos séculos XIV e XV, começam a incluir a ambientação espacial e gradualmente uma definição maior dos ambientes onde se desenvolve a cena. Na obra de Simone Martini e Pietro Lorenzetti, nós temos um dos primeiros enquadramentos espaciais coerentes da cena, mostrando Maria e o anjo inseridos num espaço arquitetônico com limites visíveis. As inúmeras pinturas da anunciação, a partir daí, evidenciam a busca por formas de representação do espaço mais naturalistas e geometricamente elaboradas, mas, por outro lado, também o estabelecimento de uma convenção pictórica referente ao posicionamento das figuras e a sua relação com o espaço. Ambródio Lorenzetti é um dos primeiros artistas, talvez o primeiro, a representar uma perspectiva linear precisa no piso do ambiente onde a anunciação acontece. Nas suas obras, porém, o espaço físico ainda é determinado pelas necessidades narrativas da cena e distorcido por elas. No final do século XIV e na primeira metade do XV, ocorre um salto técnico na representação do espaço caracterizado pela perspectiva linear com ponto de fuga. A principal característica da perspectiva com ponto de fuga é uniformizar o tratamento do espaço e das figuras. A partir daí, todos os objetos presentes na cena, sejam eles figuras humanas ou objetos inanimados, ou ainda a própria delimitação do espaço arquitetônico, podem ser descritos segundo os mesmos procedimentos técnicos. Em certas obras, inclusive, como a anunciação do Filippo Lippe, a rigidez da perspectiva arquitetônica chega mesmo a interferir na composição narrativa da pintura. A famosa anunciação de Frangelico, pintada em 1438, é uma das primeiras obras a se valer quase integralmente dos recursos oferecidos pela perspectiva com ponto de fuga. Se o desenvolvimento da espacialidade na pintura gótica está diretamente associado ao senso espacial e plástico próprio do estilo arquitetônico gótico, com a sua extensão potencialmente ilimitada de articulações espaciais, o domínio completo da perspectiva linear parece associado, de modo semelhante, à arquitetura clássica herdada da antiguidade e à sua ênfase em espaços claramente delimitados e controlados. O Albert, no seu Tratado sobre a Pintura, concluído em 1435, atribui a Brunelleschi a invenção da perspectiva linear. Embora nenhum outro autor confirme de modo independente essa atribuição, a relação entre a obra de Brunelleschi e o controle pictórico do espaço por meio da perspectiva linear é, de fato, instigante. Brunelleschi está incumbido de resolver uma contradição conceitual entre o espaço linear da catedral gótica e o espaço centralizado da cúpula românica. O espaço gótico, feito de módulos que se repetem e se alinham, muito variadas, é potencialmente infinito e restringido apenas por limites convencionais. O espaço da perspectiva linear, por outro lado, é intrinsecamente delimitado, porque ele pode ser representado apenas por meio dessa delimitação. As composições arquitetônicas do Brunelleschi, para além da cúpula da catedral de Florença, por exemplo, e no Asilo dos Inocentes, são ainda essencialmente lineares e planares. No entanto, em contraste com a linearidade gótica, elas apresentam limites claramente definidos, ainda que por horas experimentais. Assim, o controle do espaço na pintura se desdobra para o controle do espaço na forma arquitetônica construída. あ Legenda Adriana Zanotto